Olá, seja bem-vindo à Feira de Saúde. Essa não é uma feira de saúde comum, é a Feira de Saúde Fest. Uma maneira mais dinâmica, interativa, pontual, de falarmos sobre os oito remédios da natureza. Então, seja bem-vindo à Feira de Saúde Fest. Começamos nossa jornada pela recepção. Aqui, nossa convidada será recebida com um sorriso no rosto e receberá também um cartão como este, o qual consiste num pequeno cadastro e espaços a serem preenchidos enquanto passa pelas estações. Também receberá uma garrafinha de água. Assim, abrimos os trabalhos de forma prática, entregando o primeiro remédio natural. Na segunda barraca, ela descobrirá o seu peso atual, bem como o seu IMC, Índice de Massa Corporal. Aqui, ela entenderá o que precisa fazer para atingir o seu peso ideal para seu corpo e estatura. Nossa sugestão é que nesta barraca tenhamos entre três e quatro pessoas. Uma para cada balança. Em seguida, vamos verificar a pressão e a glicemia. Um check-up rápido, mas muito importante, dos sinais vitais da nossa convidada. Esta barraca precisará ser maior. Para uma maior agilidade no atendimento, serão necessárias cerca de três pessoas na verificação da pressão, mais umas três pessoas na realização do teste de glicemia capilar. Mesas e cadeiras serão necessárias também, além de todos os equipamentos utilizados nestes testes, como, por exemplo, medidor de pressão arterial, luvas, lancetas, tiras para teste de glicemia, álcool e caixa de escarpac. Quarta estação, vamos entender como é importante manter uma dieta saudável, mas, claro, sem perder o prazer de comer. Aqui, você poderá ofertar uma fruta aos participantes. Por falar em prazer, essa também é a barraca do descanso. E já que nossa convidada chegou até aqui, vamos deixá-la aproveitar um pouco. Esta é a feira feste, uma feira dinâmica e interativa, cuja duração deverá ficar entre 15 a 20 minutos. Durante todo o percurso, nós falamos sobre os oito remédios da natureza de uma maneira dinâmica. E a pessoa, o participante no caso, ele levará para casa aqui esse cartãozinho e nele, esse QR Code apontará para oito vídeos gravados pelo pastor Fernando Iglesias, em que ele falará sobre esses oito remédios. Aqui atrás, nós temos um resumo também desses oito remédios naturais. E conosco ficará essa parte menor. Aqui, nós temos cursos ofertados e também o nome, o WhatsApp, e se a pessoa se interessa ou não em estudar a palavra de Deus. Nosso desejo é que através desta feira feste, pessoas encontrem Jesus como a solução para o seu caminho, como o sentido da vida, como remédio para a sua alma. E que através de nós, Deus faça maravilhas.